Bom, a princesinha do pop, quem diria, tá reciclando roupa. Britney Spears é gente como a gente, Fabiola. Ah, é sim. Ela publicou uma foto, né, nas redes sociais, mostrando que reciclou um vestidinho. Um vestido que ela já havia usado em 2007. Os internautas que não perdoam nada, logo encontraram a foto de 10 anos atrás, mostrando esse vestido que ela tá usando agora, como se fosse uma brusinha. Como se fosse uma blusinha, né? Que a gente fala brusinha. Brusinha, brusinha. Sabe brusinha de ficar em casa? Olha aí. Olha lá, ó. Tá com o mesmo vestidinho que ela usou lá há 10 anos. Eu não vejo problema nenhum. Eu tenho roupa antiga na minha casa, vocês não têm? O problema é entrar, né? Ah, entra, viu? Ela entrou, né? Ela entrou, né? Tem gente que não entra. Tem gente que eu emagrece, pô, emagrece, eu embalo mais. Dependendo da roupa, entra, viu? A dela entrou, ó lá. É isso aí. Tem muita gente que fala, olha, que bom, você tá usando a mesma roupa de 10 anos atrás. É isso aí, é verdade. Mas o que ela usava na balada, agora ela usa pra, tipo, passar um pano em casa. Ela usa como blusinha de casa, né? Você acha que ela brita em espiço e passa pano em casa? Passa, passa. Ela pega no rodo, na vassoura. Pega no rodo? Ô, Lombardi, você acha que esse pessoal famoso aí não faz o que a gente faz? Claro que não. Lógico que faz, Lombardi. Se você tá um pó ali, ela vai mandar... Não, ela... Ô, Gotinho, outro dia você falou, o que você tinha uma coisa antiga que serve até hoje, seu? Lembra que você falou do dia? É, ele tem um shortão. Ah, tem uma coisa... Não, peraí, tem uma coisa que, olha, eu me orgulho disso. Eu tinha 19 anos, eu tinha. Hoje eu tenho 40 e uso igual, a mesma coisa. Aí, senta que lá vem a história. Eu tenho um cachecol, amigo, que continua... Cachecol? Mas cai que é uma belê, é um cachecol. É, amor, amor. O negócio era o seguinte, não é cachecol, era uma colcha quando ela era pequena. Uma colchinha de berço. Agora virou cachecol. Olha, o cachecolzinho você pode usar que não... Você pode aumentar o tamanho que ele não tem problema. Cachecol é o mesmo.